Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deizio Atari e o jogo Jurassic World Estamos aqui na isla nublar de Jurassic World, aqui no azulzinho, famoso azulzinho Vamos fazer aqui o próximo bloco vermelho, que está aqui nessa região da planície do Safari Viagem pra cá ou vem correndo, que aqui tem um bloquinho vermelho que eu vou mostrar hoje pra vocês Meu detector está indicando ali que ele está por ali, vamos ver o que a gente precisa fazer Vou pegar por cima aqui Beleza, deu uma casinha, esse aqui é bem simples Alguém me ajude! Eles estão comendo todo o meu piquenique! Pô cara, fica difícil te ajudar hein Como é que eu faço? Ah, tem que dar a volta aqui Bosta Pronto Abaixo da ponte, por cima não dá pra ir Isso aqui é bem simples de pegar A gente só precisa de um Velociraptor Né? Você vem aqui, vamos colocar o Velociraptor pra trabalhar Aqui, o Charlie Ele vai puxar essa alavanca Niki, ele puxar, pode soltar Aí você pega um personagem que consiga pular alto Qualquer mulher, né? Personagens femininos Você vai subindo todo E tá lá Não tem maiores complicações, beleza? Esse aqui É o Red Brick de Destrua o Contato Vou mostrar pra vocês como é que funciona Como é que ativa Você tem que ir lá Primeiramente no centro pokémon Aqui, sei lá qual é o nome desse bagulho Aqui no bagulho central Na rua principal Vamos entrar ali no No bagulho ali No prédio E vamos comprar Esse Red Brick Comprar o Red Brick Pra Red Jim Tá A gente vem aqui Vamos localizar o nosso Red Brick E Destrua o Contato Destrua o Contato Custa 100 mil Comprei Além de comprar Você tem que também Ver aqui Start Extras E ativar Destrua o Contato Ligado Beleza? Agora tudo que eu tocar Vai quebrar Aí, tá vendo? Aqui, ó Você vai precisar ficar socando Tá vendo? É bem interessante Esse Esse Red Brick A princípio ele não parece Ele não parece ser tão útil assim Mas depois se você pensar bem Ele adianta um lado Por exemplo Se eu passar aqui com o Velociraptor É que Peraí Vamos desativar primeiro Pronto Desativei o Red Brick Certo? Se eu passar aqui com ele Ó Não acontece nada Agora, se eu ativar aqui O meu Red Brick Destrua o Contato Ligado Na hora que eu passar Ele já vai arrebentando tudo Né? Tem que ativar o outro aqui Que é pra atrair peças Vamos ver aqui Blocos Vermeiros Trair peças Tá ligado Então, olha aí É muito útil pra você Que tá querendo juntar um dinheiro Você vai na fase E não precisa ficar quebrando Cada coisinha Né? Você só vai andando E destruindo tudo Bem maneiro, né? Bem maneiro Bem simples o funcionamento também Dá pra você limpar uma fase Bem tranquila Certo? Não é só pra dinossauro, tá? Ó Vou com a Clara aqui, ó Tá vendo? Se você quiser ir rápido também Pra um lugar Só não precisa ficar parando Porque Só de tocar Ele já destrói tudo Que tiver Bem bacana, né? Esse Red Brick Custa baratinho Então, com certeza Vale a pena Pega ele aí Já no começo Assim você vai Poder Poder juntar mais dinheiro Mais rápido, né? Isso é muito bom Valeu? Esse foi o vídeo de hoje Mostrando os Red Bricks Fica alegiando Desde o Atari Voltaremos já já Com mais Lego Jurassic World Rapaziada Até mais